Na desperverso a voz da favela E aí, coroa, pode ficar tranquila Eu vou virar o jogo nessas batidas Eu tô focado no progresso Tô peguiando as contrariando todas as estatísticas Esse ano vai ser tudo diferente Vou fazer meu nome e mostrar que eu tô aqui Neguinho da favela com talento raro Varo sofrimento, mas eu nunca desisti Vou te dar uma casa em Dubai Quero ver minha coroa bem Se a vida mudar, conta bancária aumentar Nunca vou abrir a boca pra desmerefri ninguém Vou te dar uma casa em Dubai Quero ver minha coroa bem Esse ano eu viro bilionário Tipo o Silvio Santo e vou jogar nota de 100 Fala comigo, mídia Sei que cês tão me olhando Vem falar comigo Não fica aí só olhando Reverse a idade, tá na casa Tu já sabe, né? É a voz da quebrada É só hit, né? Sempre respeitando pra ser respeitado Vários filantragas colados do meu lado Quer o meu regresso, sai atrasalado Tem quem é comédia e quem é aliado Sai recalcado, sai recalcado, sai recalcado Sai recalcado, sai recalcado, sai recalcado Uma pausa Bolo baseado Vou te dar uma casa em Dubai Quero ver minha coroa bem Se a vida mudar, conta bancária aumentar Nunca vou abrir a boca pra desmerecer ninguém Vou te dar uma casa em Dubai Quero ver minha coroa bem Esse ano eu viro bilionário Tipo Silvio Santos, vou jogar nota de cem Vou te dar uma casa em Dubai Quero ver minha coroa bem Se a vida mudar, conta bancária aumentar Nunca vou abrir a boca pra desmerecer ninguém Vou te dar uma casa em Dubai Quero ver minha coroa bem Esse ano eu viro bilionário Tipo Silvio Santos, vou jogar nota de cem Tipo Silvio Santos, vou jogar nota de cem Legenda Adriana Zanotto